Música Todos os gastos de uma administração giram em torno do orçamento. As obras, festas, eventos culturais, lazer, enfim, tudo que acontece com o dinheiro público tem que constar nele. Geralmente no final do mês de setembro, início do mês de outubro, os vereadores já tem em mãos esse enorme livro que dita as regras municipais. Nós estamos na Câmara Municipal hoje com o vereador Cleiton Luiz, que faz parte da Comissão de Finanças aqui da Câmara Municipal. Cleiton, o orçamento 2003, que é a dotação orçamentária para o próximo ano, já está em mãos dos vereadores com tudo que será gasto no nosso município no ano que vem. Nas mãos de vocês agora, o trabalho em cima para ver como vai ser o ano que vem em Carmo do Rio Claro? Exatamente, Rodrigo e telespectadores da TV Onda Sul. O orçamento chegou praticamente essa semana aqui à casa. Eu, como presidente da Comissão de Finanças, estou incumbido juntamente com os companheiros Moacir Passos e José Vicente, a orientar a casa e a população no que diz respeito ao orçamento para 2003, que é na ordem de R$ 12.686.000. Isso incluindo dentro desse montante R$ 614.000, que é para a Câmara Municipal. No próximo ano, em 2003, as entidades e fundações terão apoio direto do município. No turismo, mais ou menos R$ 34.000, cultura R$ 91.000, aonde inclui as festividades carnavalescas, teatro e até artesanato. Será gasto no esporte no ano 2003 a quantia de R$ 1.128.000, desses R$ 128.000, para a realização do esporte em Carmo do Rio Claro, e R$ 1.000.000 para a construção do polo esportivo municipal. Segundo o Cleiton, o orçamento 2003 está com a cara do Legislativo, onde todas as cobranças feitas este ano estão sendo incluídas no trabalho administrativo do próximo ano. Mas o orçamento é apenas uma previsão que depende dos repasses feitos pelo governo, e tudo o que consta no orçamento é dotação e não verba. O que aconteceu este ano foram dois fatores. O primeiro, a queda da arrecadação, que o Executivo está argumentando, como a ICM, enfim, outras coisas. Então, houve uma queda da arrecadação. E também, nós aprovamos ano passado, 60% de remanejamento de dotações orçamentárias. Dotações são o que está aqui previsto. R$ 614.000 para a Câmara Municipal, R$ 2.492.000 para administração e planejamento. São dotações. Os recursos terão que vir. Então, o Executivo trabalhou com 10% e pediu 6% de suplementação, nesse ano de 2002, porque não daria, teria um déficit orçamentário. Déficit orçamentário é uma coisa, déficit financeiro é outra coisa. Então, nós estamos falando aqui de dotações orçamentárias. É um planejamento para que o Executivo invista os recursos que virão no ano seguinte. Um dos problemas mais urgentes de Carmo do Rio Claro são os bairros inacabados. E este é o momento em que o povo deve procurar o seu representante, o vereador, para solucionar os problemas. Os bairros podem procurar, mas já foi feito, de acordo com a LDO, nós fizemos a LDO, que é para realizar o orçamento, e está prevendo melhorias para todos os bairros inacabados da cidade. Eu estou dando um exemplo. Então, já está prevendo isso aí. Mas eles podem procurar a gente. As entidades também, que fazem trabalhos filantróficos da Carmo do Rio Claro, podem procurar a partir de hoje. Hoje nós estamos aqui na Câmara. Eu estou sempre de manhã, toda manhã, a partir das nove da manhã, estou na Câmara aqui. Os companheiros também estão à disposição aí para receber emendas para que a gente possa colocar no orçamento. O orçamento, segundo o Cleiton, é um trabalho democrático. Este é o momento em que o povo deve procurar o seu representante para que ele consiga os benefícios que a comunidade precisa. Ele nos disse que é importante o diálogo entre o povo, vereador e o prefeito, para que a benfeitoria seja concluída. Tem que ter esse diálogo para que o Executivo possa realmente estar executando o orçamento para o outro ano. Então, não é só colocar. Pode-se colocar aqui, por exemplo, 300 mil reais para a melhoria do bairro Jacuba. Mas essa dotação pode ficar aqui durante todo o ano e não ser mexida. Porque não há uma penalidade prevista aí para que se execute em cima o orçamento. Isso o Estado não cumpre, a União não cumpre e a maioria dos municípios também não cumpre a risca o orçamento. É um planejamento. Agora, se você tem bom senso, o vereador é procurado e possa fazer uma ponte, que é o trabalho também do vereador, fazer uma ponte com o Executivo para que possa aí você conseguir melhorias para o seu bairro, é muito importante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho